Eu gostaria de convidá-los para frequentar o nosso 45º congresso brasileiro da Sociedade de Cirurgia Cardiovascular, onde teremos o nosso 8º simpósio de fisioterapia cardiovascular. Será um evento ímpar em que teremos grandes profissionais da fisioterapia cardiovascular de todo o país falando sobre temas como mobilização precoce, pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca, treinamento muscular e respiratório em cardiopatas. Além de tudo isso, teremos ainda um curso sobre prescrição de exercício no paciente cardiopata, prescrição de exercício aiópia. Eu me chamo Juliano Gardeng, sou coordenador local aqui do evento e espero contar com a frente de todos os colegas de todo o Brasil. Um grande abraço a todos! Legenda Adriana Zanotto